Os trabalhadores estão correndo risco de ver mudanças que vão impactar diretamente na sua vida. A forma trabalhista, ela representa um retrocesso de 74 anos de luta e história da classe trabalhadora, que fez com que essas leis fossem garantidas na base da luta e da organização sindical. É preciso muita mobilização, muito disposto, conscientização da massa trabalhadora para que isso possa fazer uma frente efetivamente. Isso não é meio, isso é retrocesso. As mudanças da legislação, a que existe, a que virá contra nós, elas só podem ser combatidas se houver participação da sociedade ou da maioria dos trabalhadores. Precisamos de muita unidade das centrais sindicais, dos movimentos trabalhistas, de uma maneira geral, para que nós possamos fazer frente a essa reforma pela base, junto aos trabalhadores, organizando, resistindo, através de greve, de organização, que nós sabemos fazer isso e muito bem. O que nós estamos saindo do ambiente em que o trabalhador tem uma proteção mínima e a consolidação das leis do trabalho para um ambiente de desproteção total. Tanto o dia 10 é um dia da gente levantar a bandeira da unidade e fazer valer a necessidade de se contrapor a essa ofensiva neoliberal em defesa dos direitos da nossa classe trabalhadora. No dia 10, sexta-feira, nós haveremos de fazer uma grande manifestação no nosso país, com paralisações, com caminhadas pelas cidades. Isso é uma afronta da classe trabalhadora e nós vamos reagir.